Vou fazer um vídeo rapidão para a nossa amiga Bela Monteiro. Ela quer saber de tudo e mais um pouco. Primeiro, ela quer saber o que é necessário para ser um escrevente-chefe. Bela, é o seguinte, um dos requisitos para ser escrevente-chefe é você ter 4 anos de tribunal. E como o cargo é um cargo de confiança, você tem que ser convidada ou indicada para a função. Mas, o legal é que você não precisa ter o terceiro grau. Então, apenas com o ensino médio você pode ser chefe no tribunal de justiça. Geralmente, quem indica ou convida alguém para ser chefe é o diretor ou o supervisor. Já para o cargo de assistente judiciário, é preciso ser formado em direito. Essa é uma das perguntas também da Bela. O salário de um assistente é parecido com o salário de um escrevente-chefe. Mais ou menos R$ 1.500,00 bruto. Acho que está bom, né? É o seguinte, a função de assistente é auxiliar o juiz, por exemplo, na elaboração das decisões e das sentenças. Por isso que o cara tem que ser formado em direito. O legal é que o horário de trabalho do assistente é bem flexível. A maioria não precisa bater o ponto, né? Combina com o juiz o horário que vai chegar, que vai sair. E outros trabalham em casa via home office. Olha só, você em casa trabalhando, legal, né? E para ser assistente, é preciso também ser indicado ou requisitado pelo juiz. Além disso, tem um cadastro no site do tribunal para quem tem interesse a uma vaga de assistente. Você preenche com seus dados, né? E informa a lotação do seu interesse. Mas é o seguinte, na prática, o que funciona mesmo são as indicações. A Bela também quer saber se é possível mudar de área lá dentro do tribunal. Olha, isso é um pouco complicado. Geralmente, Bela, você só consegue mudar fazendo uma permuta ou pedindo remoção. Sobre isso, sobre os benefícios, sobre remoção, vou deixar na descrição deste vídeo o link de outro vídeo onde eu falo sobre todos os benefícios do cargo de escrevente. Então, dá uma olhada lá que você vai ver tudo. Inclusive, meu lerite de quando eu era chefe e de quando agora eu não sou. Essas coisas assim. É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Deixa eu ir embora que eu tenho que ver meu bebê que está me esperando lá na praia. É isso aí. Valeu, tchau. Bom fim de semana. Hoje é sexta-feira. Vamos lá. Tchau. Valeu. Tchau.